Música Era só um menino entre a multidão que seguia Jesus Com o lanche na mão, acompanhado da mãe que o conduz Os discípulos chegaram e falaram com o mestre, em particular Jesus, despede a multidão, pra que comprem, combina pra se alimentar Jesus fala que é importante que todos não saiam dali E manda alimentar a todo o povo que estava ali Os discípulos falaram, Senhor, nós não temos pela condição Não temos dinheiro e não temos dom, pra alimentar a grande multidão Mas tinha um menino, que é picadinho Que tinha em suas mãos, cinco pães e dois peixinhos Um menino comum, como outro qualquer Mas pra Jesus fazer não precisa devolver e usar quem quer Na lógica humana, é pouco o alimento Mas nas mãos de Jesus, é só por pouco tempo Se pra homem é pouco e não vale mais, para Jesus é suficiente pra fazer O mestre pega o pão e o peixe glória e agradece Senta o povo na crama, os discípulos levantam e a eles o servem Quando tirava o pão, já tinha lá dois pães Quando tirava o peixe, já tinha lá dois pães O povo não sabia se chorava ou se dormia Era tanto alimento que a mutilão repetia Era tanta glória que invadia aquele lugar Eu sinceramente desejaria estar lá Se para os discípulos, o monstro não serviria Mas pra Jesus dois peixes é muito peixe E cinco pães é padaria Talvez hoje você se ache que é Só mais um entre o povo Que ninguém me viu e nem percebeu que você está aí Na verdade você só veio com o intuito de adorar Mas na realidade o intuito de Deus é querer te usar Pois há muitos estão com fome e com sede de ouvir a palavra E o mestre procura aquele que tem algo pra mostrar O povo despreza e fala que você não tem condição E o que você tem não dá pra nação E você se esconde entre a multidão Mas hoje ele te viu E mandou te chamar E se você não vir Ele vai te buscar Você não é comum Tem algo a mostrar E o mestre quer te ver Quer te encher Quer te usar Pra muitos você é grata É uma pedra na estrada É mais uma multidão Quando o louvar o hino O mundo vai falar E quando o mundo vai acontecer A glória vai descer Vai descer Vai descer Vai descer A paz é o que tu tens Kaça o que tu tens E recebe a tua pausão Eu sou Jesus Jesus é Jesus E você É um menino Ela acha Que não é a multidão Então vem Deixa ele te usar Amém.